Olá pessoal, eu estou aqui no shopping Carnot, aqui ó, face modas, vou filmar pra vocês aqui, olha. Já tem até o contato aqui, esse telefone, é o mesmo que está no cartão? Olha pessoal, é o mesmo que está no cartão, tá? Tem Instagram, né? Então ela está aqui pessoal, com a coleção de vestidos lindos, olha, esse aqui, esse azul está quanto? R$28,00, você tem PMG dele? Sim. É malha viscolaicra? Malha viscolaicra, olha só pessoal, aquele ali azulzinho, como está fofo, lindo, só R$28,00. Aí vai ter, os curtos são o mesmo valor, né moça? Então, R$28,00 os curtos, aí vai ter tamanhos do P ao GG. Do P ao GG. Olha aí, todos os R$28,00, tá pessoal? Os curtos, que ela já passou aqui pra mim, aí tem tamanhos do P ao GG, olha esse verde aqui, que lindo. Olha, quem gosta aí com manguinha? Ela tem bastante estoque pessoal, bastante estoque mesmo, olha. Aí tem o verdinho ali, vou passar pra cá. Tem esse verdinho aqui, olha, fofo também. E os longos, quantos estão os longos? Os longos estão R$35,00, pessoal, olha. Aí tem do P ao GG também? Depende do modelo, vai ter do P ao GG. Olha. Lindos, R$35,00. Aquele ali do canto também está R$35,00, está lindo. Qualquer um dos longos, pessoal, R$35,00. Aqueles curtos ali, tem do P ao GG? Nossa, estão lindos, né? Aí tem mais modelos curtos aqui, esses aqui são os mesmos valores. Ah, tá. Esse aqui é G1, G2, G3, pessoal, é o Prussais. Tá R$35,00? R$35,00. Aí ela vai ter, todos esses modelos, pessoal, ela vai ter mais estampas, tá? Olha esse daqui. Esse é R$35,00, tá bem lindo. Esse é até que número? Do P ao GG. Do P ao GG. Olha que lindo. Eu amo assim, com detalhe assim, com esse decotinho assim. É muito bonito. Com essa manguinha bem curtinha. Aqui você faz envio pelo correio? Sim, a partir de 10 peças. A partir de 10 peças, pessoal, envia aí pelo correio. Olha esse aqui, que lindo. Entrega no ônibus também. Entrega no ônibus também. Nossa, esse vestido está muito bonito. Ele tem um fundo meio que linho, olha. Ele trabalhadinho, é malha viscolaícra, mas tipo o linho, né? Um trabalhado bem de pertinho aí, que dá a impressão que é aquele tecido no linho. Está lindo. R$35,00. Olha esse aqui com lista. Que lindo também. Esse é o mesmo valor do outro? R$28,00? R$28,00, pessoal. E é legal que você tem do P ao GG, né? Esses modelos, muito legal. Tem numeração, né, pessoal? Tem tamanhos. Aí é bom pra vocês, olha. E ela faz envio a partir de 10 peças pra quem quer ir revender. Quem mora em outros estados aí, que quer estar revendendo, olha. Pode estar pedindo aqui que ela está enviando. Esse está lindo também. R$35,00. Esse está lindo. Nossa, e a malha, pessoal. Vocês não têm noção, olha. Maravilhosa. Ela é malha boa mesmo. E esse macacão, qual o valor? R$35,00 também, pessoal. Do P ao GG também. Olha, esse vestido aqui também é o mesmo valor. Muito legal, pessoal. Está a coleção dela aqui, olha. Eu vou filmar o contato aqui de novo pra vocês, olha. Porque ela faz envio, tá, pessoal? Ela faz envio aí pelo correio. Vou filmar de novo aqui, mostrar pra vocês. Tá linda a coleção aqui. Aí tem mais vestidos aqui que eu não mostrei pra vocês, que é aqueles mais no plusai. Mais pras gordinhas, olha. Que ela tem tamanhos maiores, tá? Tem uma saia longa aqui também, pra quem gosta aí de saia. Qual o valor dessa saia? R$25,00 da saia, tá? Ela também tem tamanhos da saia. Pessoal, esses modelos dos curtos que eu passei pra vocês, são 28 no atacado, a partir de 4 peças, tá? A partir de 4 peças, 28 no atacado, os modelos curtos e os longos, pessoal. São R$35,00, R$35,00 no atacado, a partir de 4 peças. E no varejo, no varejo é quanto, amor, os longos? 38 no varejo, tá? Então, voltando, olha. Os curtos, 28 e no varejo, 30. E os longos, são 35 e no varejo, 38, ok? E o atacado é bem pouquinhas peças, pessoal. Só 4 peças, ok? Então, pessoal, deixando uma curtida aí no canal, tá? Pra tá me ajudando na divulgação do canal. E se inscrevendo, vocês que não são inscritos, ok? Vou ficar por aqui hoje com um tchau, tchau, um beijo, beijo.